Salve galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero dar uma má notícia pra vocês que eu, sozinho aqui, eu, só eu mesmo, fiz a cagada de gravar o vídeo, esse vídeo que vocês vão assistir e não gravei o áudio, não gravei o áudio como eu costumo gravar aqui ó, com esse microfone e o que que aconteceu? O que que aconteceu? O áudio não ficou bom, o áudio deve ter ficado bem ruim por causa que eu peguei o áudio só da câmera e como era uma Unbox, tá vazio aqui ó, é uma Unbox, tá certo? Não tem como eu fazer de novo, não tem como eu fingir que não vi o que tá aqui dentro e fazer Unbox de novo então né, não vou fazer isso, não sou de ficar fingindo não, então vamos ter que assistir o vídeo com o áudio da câmera eu peço desculpa pra vocês já no começo e bora lá Olá bem família Nostálgica, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Nostalgia dos Games e galera, hoje eu fui lá no Correio né, conferi a minha caixa postal, que está juntando traças lá tem só a teia de aranha lá na caixa postal e recebi esse pacote aqui, é um pacote que eu até sabia estava esperando chegar aí, é, provavelmente um brinde da Blizzard, alguma coisa assim da Blizzard né um representante da Blizzard entrou em contato comigo mês passado e disse que ia me enviar algumas coisas sobre o novo jogo né na verdade que saiu em agosto, o StarCraft remasterizado né, é aquele StarCraft que de 1998 né, que saiu um jogo de estratégia bem bacana e tal, e saiu né, uma versão remasterizada dele agora, dia 14 de agosto e eles iam mandar, mandaram pra mim realmente um pacote, eu não sei o que que é ainda, eu sei que é relacionado com o novo jogo aí o StarCraft remasterizado, bom, vou abrir aqui junto com vocês, beleza, vamos rasgar aqui, vamos fazer bagunça, vamos fazer bagunça aqui opa, já tem aqui um, um plástico aqui, não sei, será que é um, ah, parece uma camiseta hein, ah, é mesmo, ó uma camiseta, tá no plastiquinho aqui, vou abrir, ó, é do StarCraft mesmo, eu estava certo desde o começo uma camiseta, olha que bacana, olha que da hora, vou pôr aqui mais perto, uma camiseta do StarCraft remasterizada é a versão remasterizada, tá até aqui ó, só da hora, vou até pôr a camiseta aqui, num passe de mágica isso, agora estou com a camiseta aqui, quase não serviu de mim, eu tô ficando gordinha, tá ficando gordinha tá difícil de servir as coisas, mas beleza, tá aqui ó, a camiseta do StarCraft remasterizada e vem mais aqui também, ó, continuando, não vem só a camiseta não, veio mais, ah, uma caixa por enquanto é uma caixa, vou tirar o reflexo aqui pra vocês verem, é uma caixa, né, vamos ver o que que tem aqui dentro tem um plástico, deixa eu pegar alguma coisa pra rasgar esse plástico beleza, vamos abrir, rapidinho, rapidinho, rapidinho bacana, esse jogo, é, foi o jogo, aliás, foi o jogo mais vendido em 1998, o jogo mais vendido do ano, no ano de 1998 se você não é das antigas, né, não jogou naquela época você vai conhecer, você vai ver como, porque que o jogo era bom, né, nenhum jogo se torna mais vendido se ele não for bom abrindo aqui a caixa, hein opa, o que será que tem? não faço ideia, cara, não faço ideia, não vou olhar não, vou pegar aqui um de cada vez opa, olha aqui que bacana tipo um livro, né, é um mini livro aí, ó contando o conteúdo, deixa eu dar uma olhada aqui, ó não olhei ainda, ó, o conteúdo do jogo, né, algumas coisas sobre os monstros né, falando também sobre os mapas, provavelmente, olha lá, restrições, né, uma de guerra explicando, né, sobre, olha lá, facções, a confederação tá contando bastante aqui sobre o game, né, tem umas imagens bem daora também daora isso aqui, eu vou olhar com mais calma depois, olha aqui, ó já tem uma, ó, tomara que não pegue reflexo aí tem umas coisas bem daora sobre o jogo, a StarCraft remasterizada vou dar uma olhada lá depois, tem, ó, tem bastante folha aqui, vamos ver se tem páginas 43 páginas, olha o finalzinho aqui, ó a imagem bacana no final 43 páginas no total vou estar olhando depois, certinho, para ver o que que é, vamos ver se tem mais tem mais aqui, ah, tem mais tem mais aqui, ó opa, tem aqui um CDK, né, seria uma chave, uma chave de uma chave de registro para o jogo, olha, a gente vai poder até fazer uma gameplay do jogo eu tô colocando o dedo aqui na frente, você tá ligado, né, a chave é do jogo chave é minha, tira o olho, a chave é minha então, bem aqui onde tá meu dedo, tá a chave do jogo, do novo jogo vou fazer o download lá, eles mandaram o jogo pra mim, bacana, bacana ganhei o jogo, não tinha comprado ainda vou pegar o jogo lá, vou fazer o download e vamos até jogar, né, não nesse vídeo, né, futuramente, nos próximos dias aqui no canal tá aqui o cartãozinho e aqui está a chave, ó, resgate o código no site tal, 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 né, CDKey tá dizendo que a chave do jogo, bacana, ó, ganhei um jogo ganhei o jogo, ganhei, né, o livrinho aqui, o manual e todas as paradas necessárias e ganhei uma caniseta do StarCraft, né, então vai ser bem bacana seguinte, vou falar um pouco sobre o jogo e vamos fazer a gameplay assim que eu pegar no mais, né, vou deixar umas imagens aí pra vocês a versão antiga de 1998 e a versão nova aí só pra vocês terem uma ideia do que vai vir aí nos próximos dias do canal, beleza? e é só isso, eu queria mostrar pra vocês mesmo o que eu ganhei hoje, né, o box aqui do canal se você quiser mandar alguma coisa, uma carta se quiser mandar, né, alguma coisa da coleção você não usar mais, algum, né, acessório de videogame aqui pro Nostalgia dos Games, pra dar aquela força ver se não tem mais nada, não tem mesmo mandem pra gente, a caixa postal eu estarei deixando aí na telinha pra vocês e na descrição também né, seja uma pessoa gente boa uma pessoa que quer aí ajudar aí no Nostalgia dos Games, incentivar, né incentivar a continuar fazendo os vídeos e tal que o Will Bug tem hora que deixa a gente na mão, né deixa a gente muito triste, mas eu sei que vocês, né o carinho de vocês, o incentivo de vocês é muito importante para o canal continuar e continuar dando certo, beleza? valeu a todos por ter assistido até aqui valeu, né, por ter acompanhado hoje não teve um vídeo de curiosidades e tal mas teve a nossa unboxing aí, né que também tá valendo tranquilo? então é isso, eu ficando por aqui valeu pela presença e como sempre vocês estão ligados, né até a próxima fui!